Natália Fashion aqui você sabe, encontra roupas direto da fábrica, tá? E a Rô tava me contando o seguinte, eles vão fazer uma queima de inverno no inverno, tá? Então você vai encontrar blusas, blusas de lã, uma outra coisa em linha, né, que tem aqui. De inverno. De inverno, uma linha feminina, com preço legal, dá até pra facilitar o pagamento, eu vou te explicar já já. Primeiro eu vou mostrar alguns produtos, né? Aqui o que eu tenho, olha, caixarrel, você pode optar por detalhe com botãozinho, né? Ou se preferir, sem botãozinho. Sem botãozinho. Quanto que você faz, qualquer uma dessas? R$7,50. R$7,50. Aqui, ó, você tem várias opções, né, ó, blusinhas, blusinhas mais altas, aqui tem cardigan também, aqui no meio. Não, não. Não, é outro lado, né? Quanto, qualquer uma dessas? Aqui, qualquer uma, R$12,00. R$12,00, tá? Masculina, feminina. Ah, tem masculina aqui? Essa é masculina, Zé, eu falei que era moda feminina, mas tem uma outra coisinha masculina. Repete o preço aqui? R$12,00. R$12,00, tá? Aqui, olha, R$14,00. R$14,00. Qualquer uma que eu tô te mostrando, olha, um bordado, R$14,00, tá? Tem bastante opção e cardigan, R$14,00 também. Bem, deixa eu ver se dá pra mostrar isso aqui, ó. R$14,00, certo? E pra terminar aqui, olha, qualquer blusa também da Natália Fashion, que eu tô te mostrando, gola alta, modelo cardigan, gola careca, quanto? R$18,00. R$18,00. Agora, o detalhe, se você comprar acima de R$50,00, dá pra facilitar em duas vezes, tá? Isso, metade à vista e metade pro dia 7 de agosto. E ganha um batonzinho da Natália Fashion. Vamos ver onde é que nós deixamos. Você ganha um batom de brinde, então divide em duas vezes, acima de R$50,00 e você escolhe um batom, tá ok? Ó, aberta inclusive no domingo, tá? Nos dois endereços, Avenida do Paraíso, Avenida Paraíso, 1100, em São Caetano do Sul. Pertinho do estado? Do estado de Lauro Gomes. Ou então? Moca. Moca, 2972. Qual o telefone aqui? 743-8479. Natália Fashion, não se esqueça.